Reforçar a fiscalização para evitar fraudes no programa Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário está à frente de ações para assegurar que o benefício seja pago a quem realmente precisa. Eloísa e Gustavo brincam no quintal enquanto a mãe, Aline, prepara o lanche. O leite que as crianças adoram foi comprado com o dinheiro do programa Bolsa Família, que este mês já veio com reajuste de 12,5%. A Aline é beneficiária há sete meses e conta que o Bolsa ajuda a não faltar comida na mesa. Às vezes faltava uma fruta, faltava uma verdura e com ele eu compro isso para as crianças, um leite. Não falta mais com o Bolsa Família. Eu recebi até o mês passado 105, aí esse mês veio com aumento. Estou recebendo agora 117. Assim como a Aline, quase 14 milhões de famílias em todo o país recebem um benefício do Bolsa Família. O programa é direcionado a famílias pobres e extremamente pobres. E para garantir que o dinheiro chegue a quem realmente precisa, esta semana teve início um cruzamento de dados para aumentar a fiscalização. A ação é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e tem o apoio do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas da União. A nossa base de dados existia um controle, mas a base de dados era menor, era pequena em relação ao que pode ser. Então, agora vamos cruzar com dados de Receita Federal, com dados ampliados da Previdência, com dados dos cadastros de funcionários públicos dos municípios que não tinha na base de dados. Então, vai se cruzar com o CPF da pessoa que recebe o Bolsa Família, se cruzam todas essas informações e se vê se essa pessoa realmente precisa receber o Bolsa Família ou não. Os beneficiários irregulares deixarão de contar com os valores mensais. Segundo o ministro, a ideia não é fazer economia, mas atender aqueles que hoje estão na lista de espera para ingressar no programa. Desde 2013, se criou uma fila de espera no programa e que tem que ir provavelmente com pessoas que necessitam muito e que não estão podendo receber porque sua vaga está ocupada por alguém que não precisa. Então, esse é o objetivo, é depurar o programa, separar o joio do trigo, ficar com quem realmente precisa.